Música Visitei a Dona Vera, que adora decorar a casa para o Natal. E há mais de 15 anos coleciona objetos sobre o tema. E cada cantinho da casa é decorado com carinho e dedicação. O que eu posso fazer? Então todos os anos é diferente. Selecionei algumas peças que servem para presentear a casa ou os amigos. Todas são feitas por ONGs e carregam o conceito de um consumo mais consciente, que gera renda e dignidade às comunidades envolvidas. E você vai ver ainda uma retrospectiva do Missão Casa. Foram muitas reportagens, entrevistas, visitas e descobertas que nos ensinaram e ajudaram a levar até você um olhar especial para a arquitetura e a nossa casa. E o programa já está no ar. Música 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 Eu vim conhecer a casa da Dona Vera, que é mãe da arquiteta Tatiana e que me deu essa dica para vir aqui visitar a sua casa. Porque ela disse que a senhora adora o Natal e adora decorar. E eu cheguei realmente, parece até uma loja, né? Quanto tempo a senhora decora? A senhora curte muito essa data? É, faz uns 10 a 15 anos que eu antes fazia carnaval. E aí eu parei, os netos começaram a chegar e eu comecei a me dedicar mais para o Natal. E cada ano é um desafio, é um pouco de material a mais. E aí eu vejo, compro e aí você viu, né? O que aconteceu. Não sobra um sentinho. Não, é tudo bem espalhadinho pela casa. Agora eu estou começando a subir para o segundo andar. A senhora já trabalhava com a decoração, com a criação já há muito tempo, né? Ah, é, isso sim. Ela já tem essa história. É, e eu pinto desde 12 anos de idade. E eu fazia, teve uma época na minha vida que eu fazia carnaval. Inclusive fiz o 12 aqui, o municipal, o antigo bairro municipal. E felizmente fui bem, fui bem. Foi premiada. Foi, foi. Foi o primeiro lugar na época. E depois eu parei com o carnaval e comecei a me dedicar. Então toda aquela criatividade que eu usava no carnaval, eu passei para o Natal. Eu passo o ano inteiro inventando coisa de Natal. O ano inteiro. Eu vejo uma coisa de Natal, eu começo a fazer já lá atrás. Junho, por aí, julho, eu já estou em plenas atividades fazendo Natal. E tudo o que a gente está vendo aqui na sua casa é a senhora que cria, hein? É. É a toalha, é a sobretuária, é a decoração pronta, mas aí já é um toque pessoal. É, isso, isso. Muita coisa eu compro e monto, né? E outras coisas eu mesmo crio, invento. Foram duas semanas de trabalho diário com a ajuda de mais uma pessoa. Depois disso, Dona Vera fica curtindo e sempre colocando mais um enfeite. Ah, tem os filhos para quem ela também faz a árvore de Natal. Ah, está muito quieto, muito bonitinho. Olha lá, Rafa. Aqui, olha. É, eu te contei fora do programa que eu já estou comprando para o ano que vem. Ah, é verdade. Eu vi uns enfeitinhos bonitinhos, assim, infantil, porque o ano que vem a programação é fazer árvore de Natal com coisas de criança. Aproveitar que os netos são pequenininhos, né? Então, já vi e já guardei, comprei, guardei. São quantas caixas para guardar todo este material? Olha, eu te garanto que são caixas grandes, porque pequenas não adianta, né? Não dá. São caixas grandes. É uma média de 30, no mínimo, caixas. É muita caixa, muita caixa. Amiga, a sua casa é grande, dá para guardar tudo, né? Dá, eu coloco tudo no sótão. Diferente das pessoas, eu não faço um projeto. Eu não consigo fazer um projeto. Então, eu pergunto assim, como é que você vai decorar esse ano? Eu não sei. E por onde começar, também não? Não, também não. Vai fluindo, na medida que eu vou fazendo, eu vou abrindo as caixas e vou imaginando onde que eu posso colocar, o que que eu posso fazer. Então, todos os anos é diferente. São diferentes, as peças ficam diferentes. A decoração fica diferente. E todo ano também tem algum produto diferente, algum material, uma peça? Aí eu ganho de presente, aí os filhos viajam, trazem alguma coisa. Eu vejo, fico encantada, compro. Vai somando, né? Todo ano, todo ano. E esse ano, o que que tem? Esse ano que teve de novo, olha, teve mais festão, isso, principalmente os brancos, foi bastante. Lá na porta de entrada da casa, ele está com um festão branco. O ano passado era um verde, esse ano eu já comprei os brancos, gostei do branco. O ano que vem, possivelmente, terá mais brancos. Eu gostei do branco, achei que fica bonito. E teve esse espelho, que o ano passado ele era todo em dourado, em feitos em dourado, né? E esse ano já foi incluído o vermelho com dourado. Então, algumas coisas acrescentaram mais. A casinha novidade ficou pronta para este Natal. Foi projetada e decorada pela dona Vera, que pintou, colocou papel de parede, toalha e assoalho. O telhado é feito de pedacinhos de mangueira. Então, aqui na sua casa, são muitos detalhes, muitos. A gente até demora, você tem que prestar atenção, porque até a mão da mamãe Noela, a boca com batom, a senhora que vestiu os dois, né? Foi, foi, foi. Eles foram vestidos para a gente, a gente pode ficar pegando roupa de um, de outro, e montando uma coisa que combinasse com o estilo. E o Papai Andréu, bem à vontade, porque ele está na casa dele, né? O entusiasmo com a decoração de Natal vai além dos enfeites. A mudança também foi nos ambientes. A sala de jantar passou para onde fica o estar com lareira, para juntar duas mesas e acomodar toda a família durante a ceia. Eu acho que as pessoas deveriam curtir mais, porque o Natal não é só o enfeite, não é só esse enfeite. O Natal é o espírito de Natal. Sabe assim, você volta, eu, pelo menos, volta a ser um pouco criança. Isso é muito gostoso, sabe assim, você ter aquele espírito de Natal, Papai Noel, brilha os olhos das pessoas na época de Natal, como as vitrines, como as casas, os olhos brilham, o coração das pessoas brilham. Eu acho isso fantástico, essa época. Acho que todo mundo devia curtir e incentivar as crianças, porque é uma época de muita luz, literalmente de muita luz. Dona Vera, parabéns pela sua casa, por essa luz aqui dessa família. Que bom, obrigada. Muito bacana, parabéns e um Feliz Natal para a senhora e para toda a sua família. Eu desejo também para vocês um Feliz Natal, a todos que estão nos ouvindo, um Feliz Natal, muita luz, muita luz e que brilhe o coração de todos no Natal. Você pode levar para casa produtos como este aqui, feito por ONGs. Confira as nossas dicas depois do intervalo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma